É só a vez de perguntar. Pela regra, só é obrigado a perguntar ao candidato Inácio Arruda. Candidato Inácio Arruda, em Fortaleza, nós temos a passagem de ônibus mais barata do Brasil, o sistema integrado. Aqui, pessoas com deficiência não pagam passagem, andam de graça e têm direito a uma acompanhante. Aqui, a meia estudantil é ilimitada e nós alteramos a lei orgânica para tal. Eu queria saber do candidato quais são suas propostas para o transporte público na cidade de Fortaleza. Obrigado, candidato Almano de Freitas. Agora, candidato Inácio Arruda, tem um minuto e meio. Agradeço a oportunidade do debate. É um momento de discutir a cidade de Fortaleza. É uma cidade que eu tive a felicidade de nascer na cidade de Fortaleza, conviver com a formação do movimento social, das associações comunitárias e participar do Conselho Municipal de Transporte Público da cidade de Fortaleza, onde abrimos a tarifa para poder mostrar que ela estava muito acima do que era possível ser paga pela população e muito acima do que era necessário para o serviço. Então, essa questão é muito importante para nós. Uma questão estratégica, a meia dos estudantes, como nós colocamos na lei orgânica do município, uma emenda de Inácio Arruda fez com que os estudantes tivessem o direito à meia no transporte público da cidade de Fortaleza, assim como fizemos também a meia cultural. Mas é importante colocar que na questão do transporte público é preciso uma articulação, mais uma vez, para que não haja empurra e empurra entre Prefeitura e Governo de Estado, como nós estamos assistindo na questão da Copa. Lamentável episódio de ficar empurrando e a população perdendo. Nós precisamos sentar com o governador, dizer, governador, o metrô passa em Fortaleza, tem que ser discutido com o prefeito e não é se o prefeito tem que colocar o governador aqui na mesa e sentar com eles, olha, vamos articular um preço único de metrô com ônibus, com VLT. Essa articulação de ação conjunta do transporte público é fundamental, é fundamental garantir o preço da tarifa, tarifa barata, passagem barata, mas é preciso a articulação política entre... Obrigado, candidato Inácio Arruda. Agora o candidato Helmano de Frentes tem um minuto de réplica. Eu quero dizer a fortalezense, a fortalezense, que o governo do PT garantiu a passagem mais barata. Vai ser o prefeito do PT que vai garantir que essa passagem continue sendo a mais barata. Nós garantimos uma tarifa social aos domingos. Sou candidato do PT para que a tarifa social que é aos domingos seja também aos sábados. E sou candidato do PT porque nós fizemos o corredor e faixa prioritária na Bezerra de Menezes. Eu vou implantar corredores exclusivos, integrando os terminais, porque eu sei que o desafio agora é enfrentar a fila no terminal e o ônibus lotado. E por isso eu vou fazer corredor exclusivo, para que você que chega no terminal faça sua viagem mais rápida e ao voltar do trabalho também volte mais rápido. Essas são ações decisivas, como são as obras da Copa do Mundo, e com serenidade e com firmeza. O governo do Estado assumiu compromissos, deve arcar com seus compromissos, e eu como prefeito de Fortaleza vou entregar as obras da Copa do Mundo no prazo e exigirei do Estado que assuma a sua responsabilidade das obras que lhe competem, conforme o documento assinado. Obrigado, candidato Emano de Freitas. Agora o tempo acabou. O candidato Inácio Arruda tem um minuto de tréplica. Eu lamento, candidato, mas essa atividade vai ficar comigo, porque estou disputando eleição, vou ganhar essa eleição com o apoio do povo da nossa cidade, e quero dizer que no primeiro dia de trabalho nós vamos constituir uma equipe dirigida pelo prefeito, para garantir que as obras da Copa sejam efetivamente entregues na cidade de Fortaleza, deixar de empurra e empurra, não pode ter empurra e empurra, que é isso, uma briga infantil entre governo de Estado e prefeitura, isso é lamentável, isso prejudica a cidade. E mais, o episódio relativo aos projetos do plano de mobilidade. A prefeitura deixou de fazer os projetos para abrir corredores importantes. A Sargento Hermínio, que serve ao povo da região oeste da cidade, ficou pela metade, ou menos da metade. Tudo isso por falta de projeto, ausência de projeto. A maior fonte de recursos de todos os tempos nós perdemos em Fortaleza por falta de projeto. É preciso o prefeito com competência, capacidade de fazer os projetos. Obrigado, candidato Inácio Arruda. Agora é a sua vez de perguntar. Pela regra, é obrigado a perguntar ao professor Valdeci. Só tem 30 segundos, por favor. Eu volto ao tema da saúde pública. Candidato Valdeci, eu vejo uma situação dramática na saúde pública na cidade de Fortaleza. Os postos de saúde não conseguem funcionar adequadamente. Um posto de saúde, por exemplo, como o posto do Zé Valdo, está em reforma há mais de um ano. Está paralisado, não tem médico suficiente, não tem remédio. Às vezes, quando tem médico, não tem remédio. Quando tem remédio, não tem médico. Qual é a solução que o senhor encontra para essa questão de colapso na saúde pública na cidade? Obrigado, candidato. Agora o professor Valdeci tem um minuto e meio. Eu sempre compreendi que a saúde pública ofertada ao povo de Fortaleza é realmente um insulto, é um tapa na cara do povo. Eu digo isso sem qualquer tipo de ter que fulanizar. Eu sinto que a saúde pública, hoje, ela precisa ser atacada com ações públicas sustentáveis. Nós temos 92 postos de saúde. É mentira dizer que funcionam. Eu mesmo gravei um programa eleitoral num deles que estava fechado. O posto de saúde falta médico. É necessário criar pelo menos quatro UPAs nesse período, porque as UPAs estão funcionando. Está certo que vem do Estado. Mas a Prefeitura tem sua cota de parte. Agora, o que eu vejo mais importante é o fator humano. No fator humano, a valorização dos profissionais de saúde. Esses profissionais são mal pagos. Eles atendem mal. As suas conquistas salariais são, de certa forma, excluídas. E, por ser mal atendido, eles sempre prestam mau serviço, como me aconteceu com uma senhora no Jardim Guanabara, que disse, doutor, eu recebi uma receita e o médico me passou sem nem olhar para mim. Obrigado, professor Valdeci. Agora, Inácio Arruda tem um minuto de réplica. Candidato, eu tenho a sua opinião que a primeira coisa que devo fazer como prefeito é colocar para funcionar os postos de saúde. Essa é a unidade básica. Não temos que construir uma grande nova unidade. Isso não é a questão central. Central é colocar o posto de saúde para funcionar. Colocar o médico, colocar o remédio. Central é ampliar os Gonzagrinhas e Frotinhas, que tem quase 30 anos cada um. Lá no Tombezerra, lá na Parangaba, lá na Messejana, lá no Zé Valter, o Gonzaguinha, lá na Barra do Ceará, na Vila Velha, praticamente, ali nos conjuntos da Barra, o Gonzaguinha da Barra, o Gonzaguinha da Messejana. Essas unidades precisam ser ampliadas porque a população dessa região, em muitos casos, mais que dobrou e precisa ser atendida ali. Nós não temos que transportá-la na cidade inteira para o IJF. Nós precisamos melhorar o IJF, melhorar a atenção aos profissionais que a Prefeitura tem que ter, mas nós temos que ter as unidades funcionando onde o povo está. E os Gonzaguinhas e Frotinhas estão ali. Os postos de saúde estão ali e é lá que nós temos que atender. Obrigado, candidato Inácio Arruda. Seu tempo acabou. O professor Valdeci tem um minuto de tréplica. O que eu acho mais importante, Inácio, e concordo com a sua avaliação, e sinto que a grande procura nos postos de saúde, nos Frotinhas e nos Gonzaguinhas é sobre traumatologia. É por essa razão que o Instituto Zé Frota fica entupido. E depois de entupido vai aparecer mil e uma pessoas para ter que dar uma desculpa. Então, eu acho que tem que, em todos esses postos de saúde, nos Frotinhas e nos Gonzaguinhas, nós temos, nós vamos fazer isso, fortalezenses, nós vamos criar o Departamento de Traumatologia, uma vez que nós sabemos que é responsável pela demanda maior. Agora, também nós precisamos diminuir essa quantidade de terceirizados, encontrar uma solução justa para eles e fazer concurso público. Porque, no meu entendimento, só pode exercitar o serviço público quem fizer concurso público. Isso é constitucionalmente exigido. Obrigado, candidato. Chegamos ao final do primeiro bloco. O debate RedeTV Folha de São Paulo volta daqui a pouco com perguntas de jornalistas. Legenda Adriana Zanotto